Olá fazendeiros e fazendeiras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! E hoje irei compartilhar com vocês todas as informações sobre o evento Bolo da Lua que está por vir. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e vem comigo conferir tudo sobre este evento. Bom pessoal, então trouxe aqui para vocês as principais informações já para adiantar um pouquinho aí de como será o nosso evento Bolo da Lua. Então basicamente será um evento semelhante ao evento de Oktoberfest, por exemplo, que encerrou recentemente aí, que vocês participaram também, semelhante ao evento de aniversário, ao evento das cores. Então não é um evento diferente do que já estamos acostumados, basicamente será aquele evento onde temos tarefas disponíveis no quadro e ao completá-las iremos garantindo uma pontuação para liberar recompensas. Bom pessoal, para participar acessamos o ícone superior direito, bem próximo ali às nossas moedas e diamantes e assim temos acesso ao nosso quadro de evento. Observem aí também que eu deixei qual será o ícone, né? A nossa moeda deste evento aí, Bolo da Lua. Então vejam só que coisinha mais linda. Aqui algumas informações importantes. Então a participação deste evento será liberada a partir do nível 11. É um nível bem baixinho, então basicamente todos os jogadores já terão acesso ao evento. Tarefas disponíveis diariamente será o total de 20. Então temos bastante tarefas aí. O que precisamos é evitar descartá-las. Teremos aí a opção de aceitar, né? De selecionar apenas uma tarefa de cada vez. Então bem semelhante também aos outros eventos. Assim que eu aceito uma tarefa, eu já preciso terminá-la o quanto antes porque começa também a contabilizar um cronômetro de tempo. Então para que a tarefa não seja expirada. Porém, tarefas que forem expiradas poderão ser renovadas com o uso de diamantes. Então 10 diamantes por tarefa perdida caso você queira renová-la para continuar a tarefa e não perder a pontuação. Bom pessoal, em relação aí às tarefas, temos um limite diário. Então evitem ao máximo descartar as tarefas. Porque assim que a tarefa é descartada do quadro, a pontuação também vai embora. Então são pontos que ao longo de tarefas descartadas, se você perdê-los, não será possível completar todo o percurso do evento para garantir todas as recompensas. Esse limite de tarefas é resetado a cada 24 horas, então bem semelhante aos últimos eventos também. Porém, os jogadores podem usar de diamantes para adicionar tarefas às suas filas de tarefas caso a fila esteja vazia. Lembrando que tudo é a base do uso de diamantes. Então evitem ao máximo perder tarefas, deixar a tarefa expirar ou até mesmo precisar comprar uma tarefa extra. Bom, temos aqui também em relação aos valores. Então o preço para adicionar uma tarefa à fila de tarefas, ele começa em 10 diamantes, porém ele vai aumentando. Então ele dobra a cada nova tarefa. Então, por exemplo, iniciei uma tarefa pelo valor de 20 diamantes, a próxima já será 20 diamantes. Então são valores bem altos. Os valores, eles também são resetados a cada 24 horas. Então se a primeira tarefa agora foi 10 diamantes, a segunda será 20. Porém, a cada 24 horas já volta aí para o início contabilizando 10 diamantes. Ainda assim, é bastante diamante. Então evitem aí precisar gastar. Bom, o jogador também pode reviver uma tarefa que falhou. Lembrando que também temos o valor de 10 diamantes aí para resetar e conseguir continuar com a tarefa que havia sido inspirada. Bom, pessoal, e agora aqui temos aí então um pouquinho para vocês das decorações que estarão disponíveis como recompensas dentro do nosso progresso do evento. Então aqui já tem duas decorações que estarão por lá. Olhem só que coisa mais linda. Já comenta aí embaixo, inclusive, o que você achou das decorações, o que você espera deste evento aí, Bolo da Lua. Se você já está ansioso para voltar aí a completar tarefas e garantir sua pontuação. E temos aqui também mais outras duas decorações super lindas que também farão parte do evento. Então aqui a gente já tem um caminho, além de decoração principal, está a coisa mais linda. Então como eu falei para vocês, vamos aí nos preparar, evitar ao máximo descartar as tarefas para que não perder aí nenhuma pontuação. e assim conseguir todas as recompensas. Bom, pessoal, agora eu irei mostrar aí um pouquinho então para vocês de como está aí a nossa tabela, né, de como será de fato o evento. Então vem comigo. Bom, pessoal, então olha só. Aqui já temos aí então o nosso quadro do evento aberto, o nosso quadro do evento Bolo da Lua. Vejam então que ele é bem semelhante aos últimos eventos que tivemos desta forma. Então eu tenho ali já na minha tabela as tarefas disponíveis. Lembrando que eu terei 20 tarefas disponíveis por dia. Então observem que ali aparece para mim. Fila de tarefas de hoje, no total são 14, contabilizando com as tarefas que já estão disponíveis. Então 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vejam também que varia bastante a pontuação de cada tarefa. Então tem tarefa que dará uma pontuação maior, algumas nem tanto, porém é importante que possamos completar todas elas e evitar ao máximo descartá-las. Vemos aqui também algumas informações. O número de tarefas que você pode aceitar por dia é limitado, mas tarefas aparecem a cada 24 horas. Então como já expliquei para vocês, as tarefas são renovadas aí por dia. Devemos evitar ao máximo perdê-las. Temos aqui também outra informação, as tarefas não são acumuladas. Então complete o máximo possível por dia para ganhar mais pontos. Mais uma vez, frisando a importância de não descartá-las. Bom, aqui tem alguns exemplos de tarefas, mas são tarefas também semelhantes aos últimos eventos. Então a primeira, por exemplo, é uma tarefa de produção, uma tarefa de coleta de três sopas de cogumelos que nos dariam 100 pontos. Segunda tarefa é uma tarefa de coleta de animais. Então colete cinco fatias de bacon e nos daria 100 pontos. Mais uma tarefa aí relacionada a animais, coletar cinco ovos também nos daria 100 pontos. Tarefa de produção, então coletar três sopas de batatas, nos daria 150 pontos. Tarefa de produção, um exemplo inclusive de uma tarefa de produção que já é um pouco mais demorada, né? Uma tarefa aí que precisamos do edifício de produção do fundidor e realmente as barras são mais demoradas. Então aqui seria uma produção de quatro carvões refinados e apenas 70 pontos. Então vejam que, embora seja uma tarefa já mais difícil, mais demorada, a pontuação ainda é menor do que as outras tarefas. E a última tarefa aqui é uma tarefa de produção também. Coletar aí um favo de mel não deixa de ser produção porque precisamos aguardar o tempo lá da coleta da nossa árvore, né? Da colmeia. Então nos daria aí 100 pontos no total. Bom, pessoal, agora aqui em relação ao nosso progresso, observem aí as pontuações. São pontuações menores também, então espero que todos vocês consigam atingi-las aí desde que completem todas as tarefas. Acredito que não teremos problemas. Então vejam aí, pessoal, aqui está zerado. Porém, alcançando 100 pontos, já seriam liberados as três primeiras decorações deste evento, que é esse caminho super lindo. Segunda recompensa, alcançando 200 pontos, seria a moeda. Então a quantidade de moeda varia bastante dependendo de qual seja o seu nível também. Próxima recompensa, atingindo 400 pontos, seria a decoração exclusiva deste evento também. Observem que são duas unidades desta decoração e ela está a coisa mais linda. Próxima recompensa, atingindo 800 pontos no total, seria material de expansão. Então este material de expansão também pode variar aí. Ser um material de expansão de silo, de celeiro ou até mesmo de terreno. E a quantidade também já é maior. São cinco unidades. Próxima recompensa, atingindo 1.300 pontos, observem também aí que são tickets do pintinho, que inclusive é algo muito esperado por todos nós, porque com este ticket podemos atingir a quantidade necessária e liberar animais de estimação exclusivos lá na loja. Então vejam aí que legal essa recompensa. Próxima recompensa também seria decoração exclusiva do evento, também está a coisa mais linda. Próxima recompensa seria acelerador do tom, pode variar aí também qual seja o tipo do seu acelerador. E a última recompensa, no total de 3.000 pontos do progresso do nosso evento, o Bolo da Lua também seria uma das decorações exclusivas, que também é a coisa mais linda. Então, pessoal, aproveitem aí todo o evento, se preparem, não deixem os edifícios de produções ocupados ainda hoje. Lembrando que o evento já terá início amanhã, você precisa ter os edifícios de produções com os slots livres, então essa já é uma das dicas para que você inicie, de fato, o seu evento assim pela manhã. Coloque suas produções, aceite a tarefa somente quando você já tiver as produções para recolher, isso também facilita, evita que você perca a tarefa, que o tempo seja expirado desde que iniciou, caso sua produção ainda não esteja pronta. deixe sempre rações para alimentar os animais, assim você evita não ter o animalzinho pronto para ser colhido. Fique de olho também nos seus animais de estimação, porque tem bastante tarefa relacionada a eles, e também os animais do santuário, já deixe produzido a alimentação dos mesmos, no caso, o punhado de trigo. Bom, pessoal, então este será o nosso evento Bolo da Lua, que está chegando por aí. Já comenta aí embaixo o que você achou do evento, se você já está ansioso, está um pouco com receio, considerando como foi o seu progresso nos últimos eventos. E é isso, pessoal, espero ter trazido aí o máximo de informações para vocês, se você ainda tem alguma dúvida, já deixa nos comentários, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, super, super beijo e até o próximo vídeo.